Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu senti por você na fase que nós começamos Agora eu sinto a vez mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e ser feliz assim Você me toca mais do que me toca, já não toca em mim Não conta as vezes que eu fui contra tudo e desisti na hora Tomei coragem em perder o medo por lá que não me Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Estou cansado de inventar desculpas, eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo começando a errar Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mende um melo de sânio que a minha traje É muito cedo pra pensar que é tarde nem vestido Eu faço os meninos e esqueço que eu toca a vida em frente Nós desculpamos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou de um tempo e o bom do final Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mende um melo de sânio que a minha traje É muito cedo pra pensar que é tarde nem vestido Eu faço os meninos e esqueço que eu não sinto que eu não sinto Eu só desejo que eu não sinto que eu não sinto nada Nós desculpamos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou de um tempo e o bom do final Eu só desejo que eu não sinto nada Olha menina quando eu passo no pijama de voz Diz que eu sou louco que eu não sei nem namora Mas é porque eu mexo a briga diferente Quando eu tô fora quando eu entro e boto Olha menina quando eu passo no pijama de voz Diz que eu sou louco que eu não sei nem namora Mas é porque eu mexo a briga diferente Quando eu tô fora quando eu entro e boto Quando eu tô fora eu derruto de brincadeira Quando eu também posso levar da poeira Pegar menina e ver tudo na ladeira Carri nessa alforazão de companhia É desse jeito e nem é E 1996 no sítio Siqueira A partir das duas da tarde começava mais ou menos assim E a galera curtindo dançar Era bom demais Olha menina quando eu passo no pijama de voz Diz que eu sou louco que eu não sei nem namora Mas é porque eu mexo a briga diferente Quando eu tô fora quando eu entro e boto Olha menina quando eu passo no pijama de voz Diz que eu sou louco que eu não sei nem namora Mas é porque eu deixo a biga de gerente Quando eu tô fora, quando eu entro, eu vou do grande Quando eu tô fora, eu derro tudo em brincadeira Quando eu tô dentro, faço leva da poeira Pega a menina e bota tudo na nadeira A reina, salva o rosão, é de primeira Vai, vai, vai Ô, sampone é mais, ó, bem-vindo Direto do Estado do Ceará Babassu e Espeitinho em Fortaleza Tudo gravado ao vivo Chama que é pra essa menina Abraçando a galera que mais curte o nosso canal A galera do São Paulo, a galera do Rio de Janeiro Tamo junto, tamo junto, vai Alô, moçada, eu tô chegando aqui agora Eu venho do lar de fora, eu não posso demorar Eu sou mineiro, eu sou cabra, eu me perdi O meu pai, ela é valente, dá me guarda do atalho E eu sou filho, eu tô de parado Eu sou bandelha, desculpa, eu sou duro de roer Alô, moçada, eu agora brilhar Alô, moçada, eu tô chegando aqui agora Alô, moçada, eu não posso demorar Alô, moçada, eu agora brilhar Alô, moçada, eu agora brilhar Direto para o Youtube Chama-se A Junimão, o Vivi, a Lindo Acordeão Botando pra Buebê Bota mais um Olha o sumim que achou Você pode revirar o mundo E vai não deixar ninguém melhor que eu Vou acertar de volta a cabeça E não é nele como te perder Tenho a sensação de estar em mim Uma cena louca, meu menino, eu vou Sinto que também está sofrer Com a mesma salada e o mesmo mal de amor Eu doí E que você não me ama, eu doí No calor dessa cama, eu doí E nos teus olhos não chamam por mim Não chamam, não chamam Eu acredito E que a paz eu não comprei, eu acredito Teu desejo sou eu, eu acredito Toda minha lembra é assim É o rio Volta pra Buebê Segura o sucesso Segura o sucesso A mercadoria E tem uma sensação de estar em mim Como uma cena louca, meu menino, eu doí E que também está sofrer Com a mesma salada e o mesmo mal de amor Eu doí E que você não me ama, eu doí No calor dessa cama, eu doí Dos teus olhos não chamam por mim Não chamam, não chamam Eu acredito Eu acredito A paz eu não vou eu, eu acredito Seu desejo eu, eu acredito Toda minha lembra é assim Bota pra céu É o viva, viva É o viva, viva Ao vivo, ao vivo Quando o claro do sol vai desmontando Vivo de trás da montanha nada certo Eu abro a porta e sinto cheiro da terra E no puleiro do quinta cantucar Porta a sela no mundo do cavalo E depois de tomar o meu café E com carinho, amor e muita peste Eu vou levando minha vida, ligando Eu sou aquele viva, apaixonado Por forró, raque, rada e mulher Sou aquele viva, apaixonado Por forró, raque, rada e mulher Eu sou aquele viva, apaixonado Por forró, raque, rada e mulher Eu sou aquele viva, apaixonado Por forró, raque, rada e mulher Segura aí Ao vivo O que vejo de belo do zentão É o gado comendo na colina E o sorriso da boca da menina E o segredo que tem seu coração Eu forró e as festas de Zão Santo Antônio, São Pedro, São José E o meu vício, você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou aquele viva, apaixonado Por forró, raque, rada e mulher Sou aquele viva, apaixonado Por forró, raque, rada e mulher Eu sou aquele viva, apaixonado Por forró, raque, rada e mulher Sou aquele viva, apaixonado Por forró, raque, rada e mulher Mas ouvir o som dos peredores Chegando mais sucesso Essa é nossa, hein? Exclusividade em primeira mão Puxa, veneno Essa é nossa, hein? O nome da canção Penseada na seta Eu vou ser o Valter Sanz Vamos em tomar Saudade Olha, não é minha palavra certa Pra que eu tô sentindo É vício É que na verdade bateu a vontade Te beija a tua boca Tira a tua roupa Você tira o teu corpo E passa tudo de novo É que na verdade bateu a vontade Te beija a tua boca Tira a tua roupa Você tira o teu corpo Fazer tudo de novo O pobre é quando a gente encontra Daquele jeito que cê faz Aí tu senta gostoso demais Tu senta gostoso demais O pobre é quando a gente encontra Daquele jeito que cê faz Aí tu senta gostoso demais Você senta gostoso demais E vem sentar Puxa, veneno É o fim Volta pra fora, beijado Vamos É que na verdade bateu a vontade Te beija a tua boca Tira a tua roupa Você tira o teu corpo Fazer tudo de novo O pobre é quando a gente encontra Daquele jeito que cê faz Aí tu senta gostoso demais Senta gostoso demais O pobre é quando a gente encontra Daquele jeito que cê faz É que tu senta gostoso demais Senta gostoso demais Vem sentar pro paz Boja, beijado Boja, beijado Bota pra boa, beijado Sucesso, sexto E torpejado Bota mais um assim Norito que cê faz E tem medo E tem medo E tem medo E não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando alguém quer chorar Me liga, me liga, me liga Me liga, me liga, me liga Me liga, 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 me liga, me liga Me liga, me liga, me liga, me liga E não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando alguém quer me usar Me liga, me liga, me liga Me liga, me liga, me liga, me liga Me liga, me liga, me liga, me liga Vai beber, me liga, me liga, me liga, me liga Liga, me liga, me liga, me liga Liga, me liga, me liga, me liga Eu cheguei no piseiro Eu vi essa safada Tava a chapada de rir E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai descer Já que eu cheguei no piseiro Eu vi essa safada Tava a chapada de rir E quando eu ligo o paredão Fica descontrolada No paredão, ela vai descer Eu vou jogar pertinho dela E eu vou mandar ela sentada Eu vou andar pra rapar nessa Maradinha da caminha Só se eu conversar pra dentro Fica descontrolada E quando eu ligo o paredão E quando eu ligo o paredão Eu passo você Eu passo a noite toda E hoje eu sou sua cara E hoje eu sou sua cara E hoje eu sou meu pão Eu passo a noite toda E hoje eu sou sua cara E hoje eu sou sua cara Quando eu cheguei no viseiro, eu vi essa safada, é uma chapada de caixas E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai descontrolada Quando eu cheguei no viseiro, eu vi minha namorada, é uma chapada de caixas E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai descontrolada, eu vou chegar pertinho, deve rolar a dar uma setada Eu não vou lá, barra a balesão, a batalhinha E quando eu ligo o paredão, eu vi essa safada, é uma chapada de caixas E quando eu ligo o paredão Segura na pegada, na pressão, sucesso Oh, japoninha, vai chorar Oh, japoninha.